Bom dia pessoal, esse aqui é o pirata, ele é deficiente das patinhas dele, uma das patinhas dele só tem a canela, eu acho que algum criador que teve essa ave tentou botar alguma anilha nele forçada e terminou nesse resultado ai viu, machucando a ave, fez que perdesse a patinha, muita judiação mas como vocês estão vendo ai, isso não impede dele cantar né, é uma ave muito boa tá um pouquinho fora do peso porque ele tava na galinha pequena, engordou demais, eu botei nesse voado aqui de um metro e vinte um banhozinho de sol nele, tem outro ali tomando sol, um sagate esse filhotão ai que já tava pintado é isso ai valeu